Hey, censuradas! Eu sei que tem muita gente aqui que é viciada em reality show e eu também sou apaixonada por alguns deles. Então hoje eu decidi trazer pra vocês algumas novidades de realities que surgiram na TV há poucos meses atrás e que vocês precisam conhecer. Simplesmente porque não se trata de qualquer programa, mas sim de realities onde todos os participantes, sem exceção, são queer. Ou seja, fazem parte de alguma letra da nossa comunidade LGBTQ e por aí vai. Antes de revelar quais são os realities do dia, eu já vou pedir pra vocês deixarem o like nesse vídeo e um comentário aqui embaixo pra fortalecer o canal, porque quanto mais os censuradas crescem, mais eu posso estar trazendo novos conteúdos pra vocês, tá bom? Além disso, se você ainda não é inscrita, clica aqui no botão de se inscrever e já ativa o sininho também pra receber os três vídeos semanais que eu posto toda semana. Agora eu quero que vocês imaginem uma casa isolada no paradisíaco Havaí com 16 jovens presos dentro dela, todos queer, incluindo bissexuais, pansexuais, trans, drag queens, pessoas não binárias, com gênero fluido, enfim, todo tipo de gente. E todo mundo com a cabeça aberta o suficiente pra se relacionar com qualquer um dali. Incrível, né? Essa é nada mais e nada menos do que a temporada de 2019 do Are You The One, chamada Vale Pra Todes. Dá pra acreditar? Eu sempre sonhei que a MTV fizesse um Are You The One com pessoas pansexuais, assim, todo mundo poderia ser par de todo mundo, né? Todo mundo seria um par em potencial. Ao invés de ficar sempre aquela mesma história, tantos homens pra tantas mulheres, sabe? Só que eu não sabia que eles iam realizar esse meu sonho de consumo tão rápido. E por sinal, eu não fui a única pessoa a ter essa ideia, porque a MTV contou que essa mudança radical aí no programa foi por conta de pedido dos fãs. Então agora, todos os participantes do Are You The One possuem orientação sexual fluida, ou seja, estão abertos a toda forma de amar. Mas o que mudou e o que continua igual no programa? Bom, eles ainda têm que encontrar seu pai ideal e o prêmio ainda é uma quantia alta em dinheiro, no caso, um milhão de dólares. Durante os programas ainda rola prova, passeios com encontros, muita pegação, muita treta, cabine da verdade, cerimônia dos pares e é cheio de festas, como todo mundo sabe, né? Porém, a Are You The One, vale pra todos, trouxe algumas novidades bem interessantes. Por exemplo, por conta de serem mais possibilidades de pessoas com quem você pode se relacionar, ao invés de 10 pares ideais, eles têm que formar 8. Além disso, os encontros não são mais exclusivamente com pares. rola uma espécie de trisal ali porque o vencedor da prova muitas vezes pode escolher dois possíveis pares ideais pra ir em um encontro com ele, todo mundo junto ao mesmo tempo. Outra inovação é a presença de um especialista em relacionamentos que vai na casa toda semana pra tentar dar uma ajuda ali aos solteiros, né? Já que eles tiveram tantos problemas na vida até hoje pra encontrar o seu pai ideal. A oitava temporada do show de namoro estadunidense possui 12 episódios de pouco mais de 40 minutos cada e pode ser assistida tanto através do site da MTV, caso você tenha algum pacote determinado da Oi ou da Claro ou da Sky, ou então você pode assistir também pela sua TV no NetNow, que, no caso, é por onde eu tô assistindo, já que eu assino o Net. O reality com pessoas sexualmente fluidas trata ainda de temas como saída do armário, identidade sexual e de gênero e a dificuldade de encontrar alguém pra se relacionar sendo queer. E aí, curtiu? Então vem dar uma olhada nessa busca pelo amor independente do gênero. E aí, usou a gostei. E aí, usou a gostei. A próxima dica também é uma versão diferente de um reality que já existe e faz muito sucesso. Inclusive, é um programa que eu amo, não perco um episódio e já indiquei aqui no canal. Eu tô falando de RuPaul's Drag Race, mas dessa vez da edição do Reino Unido. Pois é, por essa que você não esperava, né? Ela teve a sua primeira temporada com oito episódios lançados no final do ano passado. RuPaul viajou até a Inglaterra pra encontrar a rainha britânica com mais carisma, singularidade, coragem e talento. E eu vou contar pra vocês que as drags de lá são maravilhosas, viu? Eu amei a temporada, mas infelizmente os prêmios que elas receberam ao longo do programa não chegaram nem aos pés do que as drags dos Estados Unidos costumam receber e eu achei isso bem chato. Mas pra quem tá perdidinho com o que eu tô falando, deixa eu fazer um panorama rápido pra vocês entenderem, tá bom? RuPaul's Drag Race é uma competição drag queen que acontece nos Estados Unidos há 10 anos e nesse tempo já ganhou 13 M's. O show apresentado pelo artista RuPaul tem o objetivo de encontrar a próxima super estrela drag queen. Pra isso, os competidores passam por vários desafios que testam as suas habilidades drag, como atuação, dublagem, costura, shade, canto, dança, comédia, enfim. Baseada nesse modelo, nasceu a versão do Reino Unido chamada RuPaul's Drag Race UK. Vem dar uma olhada. Bom, censurados, essas foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser me acompanhar mais de perto, é só me seguir no Instagram que tá passando aqui na tela e também se inscrever no meu outro canal que é o Vick Facking Atriz e vai aparecer bem aqui no meio assim que esse vídeo acabar. É isso, um beijo e até depois de amanhã.